No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer esse porta-passaporte para proteger seu documento. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido de algodão, entretela, a que eu estou usando é entretela termocolante, elástico e manta acrílica. Cortei a medida de 15 cm por 20 cm, duas vezes, um para a parte interna e a outra para a parte externa, para ser a capa. 8 cm por 15 cm, duas vezes, 9 cm por 15 cm, também duas vezes e 8 cm por 11 cm. Essa última medida, eu vou arredondar um dos lados, coloco um tecido certinho em cima do outro e com a tesoura eu vou arredondar. Vou pegar um de cada desses tecidos, vou passar a entretela termocolante, tomando bastante cuidado de deixar o lado brilhante para o lado de baixo. Se ele fica para o lado de cima, gruda no ferro. Coloco o tecido com o avesso virado para o lado de cima, a entretela com o brilhante virado para o lado de baixo, vou passar o ferro em uma das três partes. Cortei a manta acrílica na medida de 20 cm por 15 cm, vou colocar o tecido, que vai ser a capa, em cima da manta acrílica, para poder costurar e pregar a manta no tecido. Antes de costurar, eu vou passar o ferro na entretela e também nesse tecido com a manta acrílica. Após passar, vou cortar todo o excesso de manta acrílica e ir para a máquina costurar. Coloco o direito com o direito do tecido, passo uma costura na parte arredondada, desviro, vou passar uma costura rente à costura que eu acabei de fazer. Vou arrumando as laterais do tecido e costurando. Nas outras medidas do bolsinho, de 15 por 9 e 15 por 8 cm, eu coloco o direito com o direito do tecido, vou passar uma costura em linha reta, apenas em um dos lados, desviro, passo uma costura em cima da costura que eu acabei de fazer. Para montar, eu coloco o tecido com o direito virado para o lado de cima, em um dos lados, eu coloco o tecido com o lado arredondado, bem rente na lateral, alfineto para não sair do lugar. Na outra lateral, eu coloco primeiro o bolso maior, com o acabamento para o lado de dentro, e o menor por cima também é rente na lateral, alfineto para não sair do lugar. Se o seu tecido for de bolinha ou de florzinha, você não precisa ver qual é o lado que você tem que colocar à frente. O meu tecido, ele tem lado, então, eu quero que esse lado fique na frente. Eu vou colocar esse lado direito, que está no vídeo, em cima do tecido arredondado, que é onde vai ficar a frente do nosso porta-passaporte. Coloco o elástico em cima dele, e vou pregar o elástico em cima, e também na parte de baixo, antes de fechar o porta-passaporte. Coloco o direito com o direito do tecido, o lado do elástico, do lado arredondado do bolsinho, vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 5 centímetros, sem costurar, para poder desvirar. Desviro, com a ajuda da tesoura, eu faço bem os cantinhos, tomando bastante cuidado de não rasgar o tecido. Vou passar uma costura ao redor de todo o tecido. Quando chegar na parte que eu deixei aberta, para poder desvirar, eu dobro as laterais para dentro, e continuo costurando. Obrigado. Obrigado. E ficou assim o nosso porta-passaporte. Olha só que gracinha. Super útil para colocar o passaporte, assim não vai danificar dentro da bolsa, vai durar bastante tempo sem estragar a capa. Super fácil de usar. Nesse modelo que acabamos de fazer, você consegue colocar até dois passaportes. E se você é como eu, não tem um passaporte, você pode colocar a sua carteira de trabalho, que também serve certinho. Esse passaporte eu peguei emprestado para poder filmar para vocês, para mostrar que dá super certo. E também pode colocar cartão, dinheiro, o que vocês quiserem no seu porta-passaporte. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo.